E quem é que não gosta de dar uma festa muito bonita para o filho, para o neto, para o sobrinho? Pensando nisso, a Playland aqui do Murumbi está fazendo uma super promoção para que você possa fazer a festa do seu filho. Olha, o salão de festas decorado, a gente vai dar um exemplo de preço para 30 crianças, pode ser quantas crianças você quiser. Mas vamos supor que você tem 30 amiguinhos aí do seu filho para fazer a festa. Olha só, eles vão oferecer o salão decorado para você, uma bola para cada criança, tá? Deixa eu colocar a bola aqui, um cartão para cada criança brincar, e esse cartão dá direito a brincar em até 3 horas em vários brinquedos aqui da Playland. O confitinho, e tem mais, olha, tem o colete de identificação, isso é muito importante, cada criança recebe um. Quanto você paga por tudo isso? Você vai pagar 300 reais para 30 crianças, eles fazem 3 vezes, 3 parcelas de 100 reais. E olha, se você fizer as contas, vai dar 10 reais por criança. E vem para cá, eu quero te mostrar os brinquedos, são vários, também tem direito a participar do videoquê, do karaokê, aqui também no Playland. São muitas máquinas, tem para os marmanjos, tem para as crianças pequenas também, quer ver? A gente vai mostrar lá os brinquedinhos para a criançada, olha só, o pessoal participando do videoquê, se divertindo, porque vale a pena, né? Então venha fazer a festa do seu filho aqui no Shopping Murumbi, essa promoção é válida somente para o Shopping Murumbi, viu? Um exemplo para 30 crianças, 300 reais em 3 vezes. E para lá, olha, você tem os brinquedos para os menores, para a criancinha, né, pequenininha, de 2, 3, 4 anos, tem. Vamos lá, vamos mostrar para o pessoal enquanto eu encerro aqui. Promoção válida para o Shopping Murumbi, mas você encontra Playland no Center Norte, Aricanduva, Interlagos, Tatuapé, ABC Plaza e Central Plaza. O telefone é 0800 55 15 99, Playland.